É como os bates, eu sou o Eli Arturo e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre 5 coisas que aposto que vocês todos já fizeram. Aposto que você já falou o telefone sem ficar fixo num lugar. A segunda coisa que eu acho super normal é fazer contas super básicas na calculadora. Por exemplo, 2 mais 2. Só pra ter certeza. E vai dizer que nunca tiveste aquele momento em que precisava sair de casa em 10 minutos e apareceu aquele noticiário brasileiro, principalmente brasileiro, que gostam muito de nos prender em casa. Você. Fofoqueira. Fofoqueira. Eu fico muito irritado com jornalista brasileiro. Jornalista brasileiro não te deixa sair da cadeira. Você tem urgência, tem assuntos importantes pra tratar. Jornalista brasileiro não te deixa. É como se ele tivesse o controle da tua mente, tá vendo? Tipo aqueles... Eu acho que é na França que funciona isso. Pegam, simulam que tem uma corda na mão. Aqueles palhaços de rua lançam e começam a te puxar. Você fica naquela, mas eu tenho prova, eu tenho que ir pra escola com urgência. E ele fica, não sai daí. Não sai daí. E o pior é que eles sabem que um gajo adora aquela cena. Eu nunca vou vencer os jornalistas brasileiros. Outra coisa que toda gente faz, ou já fez alguma vez na vida, é fixar uma música na cabeça. Por exemplo, eu até já tô a tocar a música que tá na minha cabeça nesse momento. Pessoal, quem no mundo nunca deu aquele espanco quando viu o seu amigo a mentir a outra pessoa? Quem? É a pambala. O meu velho anda com Mercedes. Eu ando com o Porsche, meu irmão com o Bino. Bruxo. Feiticeiro. Pessoal, o último fato que eu gostaria de retratar aqui é que... Toda a gente, quando tá a tomar banho, tem medo de ficar muito tempo a lavar a cabeça ou a cara. Toda a gente. Porque você fechou os olhos e parece que alguém vem e te enforca na casa de banho. Então é sempre bom abrir os olhos pra vigiar. Então, pessoal, este foi mais um vídeo. Espero que tenham se divertido. Deem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem a vossa opinião nos comentários. Então, no bode da espuma.